Música Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza do Partido Novo que veda aos órgãos de fiscalização e controle do Estado a exigência de preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e comprovações que já tenham sido exigidas por outros órgãos públicos sejam federais, estaduais ou municipais. Conforme a justificativa apresentada por Bruno Souza, o objetivo da proposta é evitar abusos burocráticos eventualmente cometidos por parte da administração pública junto ao cidadão. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes do PTB que determina que todos os órgãos públicos estaduais devem passar a inserir nas placas de obras um código bidimensional QR Code. O código deverá ser vinculado à página do Portal da Transparência permitindo acesso às informações sobre a execução da obra. Tanto o projeto de Bruno Souza quanto o de Kennedy Nunes ainda precisam ser sancionados pelo governador para serem transformados em lei. Obrigado. 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 Obrigado.